As velas do Círio, acolhendo a luz de Cristo. Como é que os catequistas se prepararam? Vamos lá, né? A colher. Esta vela, querida criança, que está aí, é o Cristo ressuscitado, né? E vocês acolhem a luz que vem dele para ser também esta luz, através da fé. Um dia vocês foram batizados. Agora é o momento de vocês renovarem as promessas do batismo. Quem já acendeu a sua vela, vamos erguê-la. A cibuleta da vela tem que ser bem alto, né? Vamos erguer bem alto para a gente professar e dizer que a gente se compromete com a fé e com a vida em Jesus. Não deixe esta vela apagar, né? Põe a mãozinha assim, ó. Ela não se apaga. Também isso é um ensinamento, né? Esta vela e esta luz sempre vão querer apagar na nossa vida, mas é preciso proteger. Quem acendeu, levanta. Então, lembram-se do credo, do creio? Lembram-se? Bem alto, vamos lá. Amém. 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 E agora, o que vocês vão fazer com esta vela? O que vocês vão fazer com a vela? Vamos jogar fora? Tá. Vamos apagar a vela. E vou guardar esta vela como recordação. Aliás, a gente não ia ter a nossa vela do batismo, a nossa vela da perucaristia, a nossa vela da crista. Esta vela é uma vela especial. Por quê? Porque ela lembra este nosso compromisso com Deus. Então, a gente tem que guardar, viu, crianças? Aqui, ó. Olha para mim aqui. Então, chegar em casa, guardar a velinha com todo carinho, né? Com todo cuidado. Não vamos destruir a vela, não. Vamos guardar como sinal de Deus na vida de vocês. Tá bom? Ok? Sim ou não? Sim. Então, vamos fazer agora com a nossa feita. Senta.